Já estamos de volta, como eu falei, o tema desse bloco é cálculo renal. Dizem que é uma dor gigante, que se assemelha à dor do parto. Nessa doença que é tão frequente, a gente convidou o urologista Rodrigo Holanda, lá do Urogrupo, para a gente bater um papo sobre esse assunto. Bom dia, doutor Rodrigo. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite. O que é o cálculo renal, doutor Rodrigo? Então, o cálculo renal, ele é... Imagine um copo de água, que você coloca sal. E você vai diluindo aquele sal até que, de uma maneira, que sature o solvente, que é a água aí, e ele precipita. Então, o cálculo, ele é consequência de uma saturação da urina, de cristais, que se agregam e formam o cálculo. Então, ele é... São nossos hábitos que contribuem para a formação desse cálculo ou hereditário? As duas coisas. Não hereditário. Você pode ter um metabolismo dos sais alterado, uma doença, né, formadora de pedra. Ou então, você ter hábitos, né, alimentares de comportamento que também favorecem a formação. Que hábito seria? Se você tiver, por exemplo, uma doença, apesar dos seus hábitos, você pode desenvolver. Mas, se você for uma pessoa normal, sem nenhuma doença metabólica, por certos hábitos que eu vou dizer agora, você pode formar pedra. E se você corrigir isso aí, você não vai ter mais. Então, por exemplo, se você tomar pouca água, você ingerir muito sal na sua dieta, exagerar na proteína, hoje é moda, né? É, muita gente aí. Fazer whey protein, proteína daqui, proteína daqui... Tem dieta da proteína que a pessoa só come proteína do inteiro. Exatamente. Então, é um fator de risco. Então, isso pode causar. É um fator de risco para qualquer ser humano, seja ele portador de doença metabólica ou não. E também não ter o hábito de tomar suco cítrico. O suco cítrico, ele é protetor. Então, o citrato, presente no limão ou na laranja, os dois são os principais, tem outras também, eles são protetores. Porque o citrato, ele é um... vamos dizer que ele impede a agregação dos cristais, que são os formadores de pedra, né? A pedra mais comum é de oxalato de cálcio. É o tipo da pedra, né? Que se forma, 80% das vezes é de oxalato de cálcio. Tem outras, tem de ácido úrico, tem de vários outros componentes. E como diagnosticar? Geralmente, o diagnóstico é clínico. A dor é uma dor intensa, né? Na região lombar alta. Geralmente, de um lado só, não é dos dois lados. Também não é no quadril, a dor é mais alta. Ela sempre vem para frente. A maioria das vezes, no decorrer da clínica, né? Nas horas de evolução, ela começa a irradiar para frente. Então, é uma dor lombar alta que irradia para frente, intensa. Dizem que a terceira é a maior dor que o ser humano pode sentir. Quais são as duas primeiras? Uma delas é a neuralgia do trigêmeo. A outra seria um parto normal, sem anestesia. Então, é uma dor forte. Dizem que dói mais que o parto. Então, está concorrendo com o parto. Então, geralmente, leva a pessoa ao hospital. Pode ter náuseas, vômitos associados. E o diagnóstico clínico leva a solicitação de exames, principalmente a tomografia, que é o exame mais fidedigno para o diagnóstico do cálculo renal, para você definir a conduta. Obrigatoriamente, cirúrgico não é. Você tem alguns casos que você opera, você tem que operar na urgência, e outros que você vai tentar expulsar essa pedra. Depende muito do tamanho do cálculo. Então, realmente, ser vista por um especialista no pronto-socorro é muito importante para definir se a conduta cirúrgica tem que ser imediata ou se você pode tentar expulsar essa pedra tomando algumas medicações que a gente passa. Que ela vai diluir a pedra, vai desfazer a pedra? Não, não. Essa pedra, esse negócio de quebrar a pedra com chá, não existe, assim, para um cálculo que desceu. Você tem medicações que vão evitar a agregação de cristais. Essa pedra vai deixar de crescer, por exemplo. Mas a pedra que desceu, que está lhe dando dor, ou opera ou ela sai. Uma pessoa que teve uma pedra, ela pode ter outras? Vai ter outras necessariamente? Exato. Ou pode ter sido específico só aqui? Então, depende do hábito. Se você não bebia água, comia muito sal, proteína, não tomava suco cítrico e formou uma pedra, se você mudar seu hábito, a chance de você não tiver doença, a chance de você formar de novo, ela não vai existir. Se você não mudar seus hábitos, a chance é de 50% em 5 anos. Para você ter de novo outra crise de cálculo, formar outro, ele descer, a estatística mostra que em 50% das pessoas que não mudaram os hábitos e não têm doença, em 5 anos vai ter cálculo de novo. O cálculo, ele pode evoluir para uma outra complicação? Não, ele pode crescer. E à medida que ele cresce, se ele ficar no rim, ele pode virar cirúrgico mesmo no rim. Ele pode causar insuficiência renal, ele pode aumentar a chance de infecção urinária. Então, ele pode ter complicações importantes, inclusive você pode perder o rim. Se o cálculo ficar muito grande e você negligenciar dores lombares, né? E evoluindo isso para perda renal mesmo. Então, doutor, a dor, o sintoma, ele só acontece quando o cálculo desce? Só. E se está lá no rim? Se ele estiver no rim e não causar impactação de um cálice, por exemplo, o rim é formado por cálices renais, né? Se o cálculo impactar num cálice, ele vai ocasionar dor, porque essa drenagem desse cálice renal, né? Para descer para o ureté, ele vai estar comprometido, então vai doer. Mas se o cálculo, ele está lá no cálice ou na pelve renal, que é onde junta tudo para descer, ele está lá boiando sem causar obstrução, você não vai ter sintoma nenhum. E não vai dar complicação depois? Não. A complicação seria uma cólica, se ele descer, impactar o ureté. Ótimo. Tenho uma dúvida aqui. Qual a quantidade necessária de urina? Não, qual a quantidade de urina é necessária para eliminar o cálculo? Não, não é a urina necessária. O cálculo vai sair, depende do tamanho. Por exemplo, um cálculo de 9 milímetros no ureté, ele não sai. É cirúrgico. Um cálculo de 2 milímetros, se você der medicação adequada, tem medicação que dilata o ureté. Então, a medicação que a gente faz, se o cálculo for pequeno, não houver infecção urinária associada, porque já também vira cirúrgico, tem que drenar o rim. Ou se você não tiver insuficiência renal, que tem gente que só tem um rim. Se você tem um cálculo impactando aquele rim, ele vai entrar insuficiência renal, então tem que operar. De urgência. Então, você vai juntando esses fatores, dor controlada no pronto-socorro, ausência de infecção, sinal de infecção no trato urinário. E não há sinais de insuficiência renal, você pode tentar uma terapia expulsiva, se o cálculo for menor do que 9 milímetros, de 8 milímetros para baixo. Aí você vai dar medicação para dilatar o ureté. Então, não vai dissolver pedra, você vai permitir que esse cálculo desça e caia na bexiga, dilatando o ureté, controlando a dor contra-inflamatório. Quando ele cai na bexiga, a dor cessa automaticamente. E ele vai sair porque o ureté, mas o diâmetro é menor do que da uretra. Se ele passou pela ureté, ele vai ser eliminado pela uretra tranquilo, sem dor. Ótimo. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouquinho assim, para as pessoas que estão em casa. Sempre que a gente fala, não só do cálculo renal, mas de várias doenças, todos os médicos, eles frisam na questão dos hábitos saudáveis, né? Dessa questão da alimentação, de beber água, realmente faz diferença. Uma pessoa que tem até a doença, tem a tendência, ela pode reverter se ela priorizar a sua saúde aí? Inclusive, você é o que você come, né? Não tem aquele ditado. Se você regulariza seus hábitos alimentares, muita água, pouco sal, pouca proteína, não exagerar na proteína, tomar suco cítrico, você vai mudar a sua metábil, mesmo que você tenha a doença formadora, que é estudada pelo nefrologista ou pelo urologista, é um estudo da urina de 24 horas, você pode tentar reverter alguns desses seus fatores com alimentação, não obrigatoriamente com medicação. Voltando à pergunta da rede social, né? Que ele perguntou quanto de urina... Sim, quanto de urina. É, então, não tem esse fator, quanto de urina. Tem assim, quanto de urina eu devo eliminar por dia? Pronto. Pra ser uma pessoa saudável, considerada saudável, não. Então, depende muito do que você ingere, do que você faz. Por exemplo, se você passa o dia no sol, trabalhando no sol, você vai ter que beber muito mais água do que uma pessoa que passa o dia no ar-condicionado, sentado. Então, aquele consumo de água, que você... Ah, tome dois litros de água por dia, não tem como dizer isso. Quer dizer assim, você tem que urinar de amarelo claro a transparente. A cor da sua urina vai determinar se você está hidratado ou não. Se você está urinando uma urina muito amarela, né, muito concentrada, é porque você está bebendo pouca água. Se você está urinando de uma forma... a urina cor clara ou até transparente, você está bem hidratado. Então, tem que manejar a ingesta hídrica com a cor da sua urina. E sempre observando. E a importância de procurar um profissional, no caso um urologista, fazer aquele check-up, né? Que aí, com o exame de urina, por exemplo, dá pra detectar se a pessoa tem ali a tendência pro cálculo renal ou qualquer outra doença? Não, dá sim, claro. Mas a gente deixa pra estudar, não faz de forma preventiva. Quem teve uma crise de cólica renal já formou pedra. Ou tem uma pedra no rim, que não desceu, que não foi operada ainda. Aí você faria o estudo metabólico, sim, da urina, do sangue, alguns hormônios. A gente perde até a gasometria. E vê se a pessoa tem a tendência a formar pedra, metabolicamente, pra evitar que, inclusive, essa que ela tenha no rim, cresça. E de conduta expectante virijar uma cirúrgica ainda no rim, entendeu? A cirurgia evoluiu? Evoluiu muito, muito. Como é que é hoje? Nos últimos décadas. Antes, você tinha que abrir a barriga, abrir o rim e tirar a pedra, ou o ureté. Hoje, as cirurgias são todas endoscópicas. A gente faz pela uretra. A gente coloca uma câmera na uretra, né? Entra no ureté, sobe no ureté e vai até a pedra. Ou você resgata a pedra com a cestinha, ou você pulveriza a pedra com laser. Você chega até no rim, às vezes. Você pode fazer também via percutânea, dependendo do tamanho do cálculo. Se for renal, você pode entrar por aqui, faz um furinho, entra com a câmera e vai com um bisturinho, um litotridor ultrassônico e também pulveriza a pedra. Então, assim, bem menos agressível, né? Muito. A gente dá alta, às vezes, em menos de 24 horas pra casa. Olha aí, doutor Rodrigo, muito obrigada por ter esclarecido aí nossas dúvidas sobre cálculo renal. Foi um prazer. Fica o convite aqui pra você voltar outras vezes, porque tem tantos assuntos, né, aí da urologia. Com certeza, tem muito, bastante. Ótimo. Vamos marcar já pra novembro, que é novembro azul, né? Novembro azul, perfeitamente. Então, já é o enfoque próstata. É, e quem tiver dúvida aí sobre próstata, pode mandar pra gente. Obrigada. Obrigada, doutor Rodrigo. Volte sempre. Obrigada. E o Viver Bem de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Próximo sábado, nove horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Tô te esperando. Viver Bem oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios pra você.